Em crise, já não me levanto cedo Nem pra saber que cor está o céu Difícil me encontro em desespero E são vestígios de uma vida cruel Sei que todos nós vivemos Certos sonhos a trilhar O destino nos ensina Tem que cair pra se levantar Então vamos viver Não importa o que tu faças Não importa a sua roupa Nem o jeito de dizer Pra compreender Que a vida já nos cobra Os frutos do futuro Do melhor que eu possa ser Então vamos viver Não importa o que tu faças Não importa a sua roupa Nem o jeito de dizer Pra compreender Que a vida já nos cobra Os frutos do futuro, do melhor que eu possa ser Oi pessoal, meu nome é Manu Cândido, ao meu lado Charles Dornelis Nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho para vocês Na casa de vocês, quanta honra, né? E a gente toca na noite, aqui em Foz do Iguaçu e região Eu sou mineira, moro em Foz do Iguaçu há dois anos E o Charles já falou um pouquinho sobre ele para vocês É isso aí pessoal Essa é minha companheira Manu Cândido De trabalho, como ela já disse É uma honra a gente estar dividindo esse espaço aqui também, né Manu? Isso A gente está fazendo esse belíssimo trabalho Eu acredito que vai ser um belíssimo trabalho Aí nesse momento que está tão difícil, né Manu? Das pessoas quase acreditarem do que está acontecendo, né? Mas nada melhor do que uma boa música Esse momento de descontração Uma MPB legal Um popzinho legal Um swinguinho legal Isso que é o que a gente já faz, né Manu? É isso aí, maravilha É isso daí, vamos embora Espero que vocês curtam o som da gente E vou fazendo da minha vida essa onda boa E resolvi soltar meu coração E vou fazendo da minha vida essa onda boa Mas vou dançar sempre conforme a canção É, eu resolvi que vou deixar Desabrochar esse amor que há em mim Eu resolvi roubar a cena Não vejo nenhum problema Em pensar bem mais em mim E vou seguindo o meu caminho Vai que falta um carinho Nesse intervalo de tempo Sei que tem um show pra andar Mas se é pra duvidar Vou te mostrar meus sentimentos E vou fazendo da minha vida essa onda boa E resolvi soltar meu coração E vou fazendo da minha vida essa onda boa Mas vou dançar sempre conforme a canção E vou fazendo da minha vida essa onda boa Mas resolvi soltar meu coração, meu coração E vou fazendo da minha vida essa onda boa Mas vou dançar sempre conforme a canção Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina Jás, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, anulou da natureza Tudo mais, pura beleza Jás, a luz é um grande prazer É irremediável, neon Quando o grito do prazer Açoitar a rua, a réveillon O luar de estrela no mar O sol e o dom Quissa um dia A fúria desse front Virar lapida O sonho até gerar o som Como querer Caetanear o que há de bom O luar de estrela no mar O sol e o dom Quissa um dia A fúria desse front Virar lapida O sonho Como querer Caetanear o que há de bom Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma negra Chamada Tereza Sou um beijo Sou um baby Posso não ser o bem líder Pois é Mas acontece que lá em casa Os meus camaradinhas Todo mundo me respeita Essa é a razão da simpatia Do poder e algo mais Tereza E da alegria Júrujú Jaranjá Júrujú Jaranjá Eu sou flamá Ela é meme Sou flamá Ela é meme Sou flamá Ela é meme Eu sou flamá Eu sou Fla-Fla, ela é Mê-Mê Eu sou Fla-Fla, ela é Mê-Mê Eu sou Fla-Fla, ela é Mê-Mê Canta comigo, vai! Amor igual ao seu eu nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mede Amor que não se pede, amor que não se mede Amor que não se mede, amor que não se repete Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Maravilha! Obrigado! Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto Só com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu pensando em você, pensando em nunca mais Pensar em te esquecer, pois quando penso em você É quando não me sinto só com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs, com você me sinto bem Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer Pensando em você, pensando em você Pensando em você, pensando em você Tchu-tchu-ru, tchu-tchu-ru Faz um tempão, que eu não dou asas ao meu coração É você o meu lugar, quando tudo por um fim está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro teu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro teu calor Nada vai me levar do amor Tchu-tchu-ru, tchu-tchu-ru Tchu-ru, tchu-tchu-ru Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu ver Deiro-eiro Aê E der-o-eiro Aê Dança com der-o-e-iro Aê Dança com der-o-e-iro Aê Música Agora sim Canta comigo, canta Maravilha! Seja a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Aê! Maravilha! Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Final, final, final Final, final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O humor foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O humor foi feito de samba De samba pra gente sambar Mais um humor foi feito de samba De samba pra gente sambar Mas o morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Sonho meu Sonho... Sai de novo Agora sim Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Ou a tua liberdade Sonho meu No meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Trazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado Uma água de amor Samba que mexe com o corpo da gente Do vento vadio Do vento vadio Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado Uma água de amor Samba que mexe com o corpo da gente Do vento vadio Embalando a flor Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Ou a tua liberdade Sonho meu No meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Trazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado Uma água de amor Samba que mexe com o corpo da gente Do vento vadio Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado Uma água de amor Samba que mexe com o corpo da gente Do vento vadio Embalando a flor Sonho meu Essa não tem como você não cantar comigo, hein? Tô de olho, hein? Longe de casa Há mais de uma semana Há milhas e milhas distantes Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Chego perto do céu Saio a noite Eu vou andando sozinho Mas eu não entro em qualquer barra Só faço o meu caminho No rádio toco uma canção É o que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Não sei por que que eu fui dizer Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade No ar Empapuçados de amor Numa noite de verão Ah, que coisa boa A meia luz A sós A toa Você e eu Somos um Caso sério Ao som de um balero Dase dupla Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade Perdidos na cidade No ar Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia luz A meia luz A sós A toa Caso sério Caso sério Ao som de um balero Dase dupla Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente Misti Oh Oh, oh, oh Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano eu te devoraria Tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Mas você quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Devorar você Devorar você Eu gostaria de agradecer a Rede Regional de Cultura Ao Conselho dos Municípios Lindeiros E a Itaipu Muito obrigada Valeu Valei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Era talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Do pé que brotou Maria Valei-me Deus